Este é o primeiro vídeo da apresentação do pacote MEGUA 0.2, nesta versão inicial, para produção de exercícios com base em latex, portanto em geral para matemática, mas não necessariamente. Este pacote funciona com base na biblioteca 6MAS, ou Sistema de Computação Algébrica, e o ambiente que estamos a ver é o 6 Notebook, portanto, um ambiente gráfico através da internet. As worksheets ficam guardadas, em geral, na nube, ou em algum servidor, ou então, também, se o sistema estiver instalado no próprio computador, poderão ficar guardados no próprio computador. Uma breve demonstração, vamos, por exemplo, calcular o desenvolvimento em série de Taylor da função seno, para isso, temos de procurar o manual, qual é esse o comando, normalmente, através do Google, conseguimos descobrir isso, e para ver a sintaxe, podemos avançar desta maneira, Taylor, ponto de interrogação, Shift, Enter, e aguardamos um pouco pelo resultado do servidor. Então, vemos aqui a sintaxe genérica, e vamos buscar um exemplo, para ver como é que se pode obter, por exemplo, série de Taylor, da função seno de x, variável é x, em torno de 0, e com um, determinar um polinômio de grau 3. Shift, Enter, para calcular a célula, e o resultado surge desta maneira. Portanto, termino aqui o primeiro vídeo, sobre o ambiente, para o desenvolvimento de exercícios.